Junto e Mixado Juntando e mixando diversos estilos musicais, tendências e DJs Boa noite a todos, amigos e amigas que estão ouvindo o Junto e Mixado Estamos chegando para mais uma transmissão Eu sou o DJ Lorim e falo aqui de Belo Horizonte Obrigado a todos no chat aí Hoje, Segundona, dia 5 de maio, mês das mães Junto e Mixado com a Parceria Rádio Brasil 87,9 22 horas e 1 minuto Mandar um alô então, passar o chat aqui por enquanto O Clever DJ, a Fati e o O Estou achando que esse camarada pode ser o Yordan, não? Será? Ah, isso mesmo, Yordan Valeu, Yordan, pela presença Vamos de som aqui, hoje eu vou de Rap and Blues Vamos começando aqui com o Shaggy Shaggy Bombastic Esse é o Junto e Mixado Primeiro set, mixagens comigo, DJ Lorim Vamos lá Junto e Mixado Juntando e mixando diversos estilos musicais, tendências e DJs Mr. Bombastic Mr. Bombastic We all do some bombastic, romantic, fantastic, lover Shaggy Mr. Lover, lover 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 She call me Mr. Bombastic Tell me fantastic Touch me nummy box She says Mr. Rowe Romantic Tell me fantastic Touch me nummy box She says Mr. Rowe Smooth Just like a silk Soft and cuddly hug me up like a quill I'm a lyrical lover Now take me thin and filled with my sexual physique You know me well built Through me Oh my, well, well Can't you tell And just like a turtle crawling out of me shell Can you captivate me body Put me under a spell With your couscous perfume All of your sweet smell You're the only young girl Who can ring my bell And I can take ridges And so you tell me go to hell I'm bombastic Tell me fantastic Touch me nummy box She says Mr. Rowe Romantic Tell me fantastic She touch me nummy box She says Mr. Pum 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 Bombastic Tell me fantastic Touch me nummy box She call me Mr. Rowe Oh, oh man Tell me fantastic She touch me nummy box She says Mr. Pum Pum Gee whee Baby, please Let me take you to an island of the sweet cold breeze You don't feel I drive Well, baby, hand me the keys And I will take you to a place And set your mind at ease Don't you take to my foot bottom Baby, please Don't you play with my nose Cause I'm a hatching sneeze Well, you are the bun And me are the cheese And me from me Hold the rise Baby, love you the peas I'm boom Busting Billy, fantastic Touch me nummy box She says Mr. Rowe Oh, oh man Eddie Tell me fantastic Touch me nummy box She says Mr. Pum 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 Busting Tell me fantastic Touch me nummy box She says Mr. Rowe Oh Monty Tell me fantastic Touch me nummy box She says Mr. Pum Pum Transcrição e Legendas por Query 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 Tchau. 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 Juntos e mixados. Tchau. 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 Juntos e mixados. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva. Tchau. Tchau. Junto e mixado. Tchau. 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 Juntos e mixado. X, 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 X. X, X, X. X, 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 X. X, 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 X. Mixagens DJ Lori. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Muito obrigado, Jordan Junto e Mixado Parceria com a Rádio Brasil 87,9 E os vídeos também ficam todos no Youtube Youtube.com.br Junto e Mixado Ou pela página do Junto e Mixado Junto e Mixado.com.br 22 horas e 30 minutos Vamos aqui para uma breve pausa Vamos pausar tudo Nesta bagaça aqui E voltamos com mais sons Hoje vocês curtindo o Rap & Blue Muito obrigado a todos Daqui a pouquinho a gente volta Não sai da escuta Junto e Mixado Juntando e Mixando Diversos estilos musicais Tendências e DJs